Boa noite a todos, senhora presidente, senhor prefeito e vice, senhores vereadores, colegas de Câmara, população em geral, amigos, rádio ouvintes e internautas, o nosso boa noite e obrigado pela presença. Eu gostaria de fazer um agradecimento todo especial, primeiramente a Deus, por ter permitido que nós estivéssemos aqui reunidos essa noite e também agradecer a todos os meus eleitores, todos os 502 votos que foram me confiados, porque eu penso que o agradecimento em todo tempo é válido e mostra humildade. Então eu agradeço mais uma vez a confiança e espero honrá-los. Nós estamos aqui nessa primeira sessão ordinária de 2017, porém o nosso trabalho como vereador já começou há vários dias. Como os colegas têm comentado, nós temos buscado esmiuçar as secretarias municipais, temos convidados os secretários municipais e seus diretores para que estejam conosco, nos explicando o funcionamento, mostrando os projetos. e isso tem acontecido de uma maneira muito eficaz e mostra que todos nós, vereadores eleitos e poder público municipal, temos a mesma direção, que é o bem comum do nosso município. E isso nos fortalece, porque nós estamos chegando agora, eu e mais alguns companheiros, inclusive eu quero deixar aqui também o meu pedido aos vereadores mais antigos da casa, o senhor Oswaldino, o Sandro, que estejam junto conosco, certo? Como tem sido já, desde o início, nós estamos bem recebidos nessa casa de leis, não houve nenhum tipo de retaliação, pelo contrário, tivemos um apoio, e agradeço e humildemente me coloco à disposição dos senhores também. Eu gostaria de aproveitar o meu tempo também, não subestimando a capacidade dos ouvintes, dos internautas e das pessoas que se encontram, porque existem várias dúvidas a respeito da função do legislador. E eu separei um trecho do Código de Ética, para que a sociedade tenha um conhecimento também, qual é a função do vereador. Porque, às vezes, a nossa função é confundida. Nós não temos poder de executar, nós temos poder de fiscalizar. Então, eu gostaria de dispensar o meu tempo para estar lendo. Deveres do vereador Artigo 1º No exercício do mandato, o vereador atenderá as prescrições constitucionais da lei orgânica do município, do regimento interno desta casa e as contidas nesse Código, sujeitando-se aos procedimentos e medidas disciplinares neles previstas. Artigo 2º São deveres do vereador Promover a ampla defesa dos interesses populares e locais Zelar pelo cumprimento e progressivo aprimoramento da legislação municipal Particularmente das instituições democráticas e representativas E pelas prerrogativas do poder legislativo Terceiro Exercer um mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular Apresentar-se à Câmara durante as sessões legislativas ordinárias ou extraordinárias e solenes E participar das sessões do plenário e das reuniões das comissões que for membro Observar os preceitos da lei orgânica municipal Regimento interno da Câmara Municipal e deste Código de Ética Defender a integralidade do patrimônio público municipal Utilizar da publicidade mediante utilização dos recursos públicos Para auxílio de suas atividades legislativas Nos estritos limites informativos, educacionais e de orientação social Fiscalizar os poderes legislativo e executivo Com observância das normas legais e constitucionais Tratar com respeito e independência os colegas, autoridades, servidores da casa E os cidadãos com os quais mantenha contato No exercício da atividade parlamentar Então é isso Deixar esse Código de Ética para que as pessoas vejam Mas eu carrego comigo É uma coisa pessoal E eu quero trazer para a minha vida pública O algo a mais Não custa nós como pessoas, como cidadãos Fazer algo a mais O Código está aqui, o Código de Ética Creio que nós estamos ali para Para cumprir e fazer cumprir as leis Mas No dia a dia nós podemos fazer algo a mais Como bem falou nosso colega Aguinaldo Fazer algo a mais é o importante Nós todos juntos Tendo boa vontade Atendendo bem o cidadão Porque companheiros Essa casa de leis é de vocês É do povo Que alegria ver essa casa Quase cheia Como está hoje A nossa vontade Eu tenho certeza que A dos colegas também É que cada dia a mais Esteja cheia de pessoas aqui Cidadãos, ouvintes, participantes Vocês estão de parabéns Porque largaram suas casas E vieram nos persigiar Porque vocês têm interesse no município E isso é muito importante Isso nos honra Então eu deixo o meu sincero respeito a vocês E espero que continuem vindo Está ok? Voltando aos assuntos Eu faço parte de duas comissões Comissões de Permanentes parlamentares A de finanças, orçamento e fiscalização Fui eleito como presidente E a de educação, saúde e assistência Eu estou como secretário Então nós estamos trabalhando E podem esperar Do Carlos Chervonca Muito trabalho, muita dedicação Eu quero que vocês tenham orgulho E tenho certeza que todos os companheiros aqui Estarão fazendo O seu trabalho Com honra E com muita dignidade E também citando as duas indicações Que foram feitas Emergencialmente, senhor prefeito E senhora presidente Foi o pedido De asfaltamento Ou Recapamento Ou mesmo Um calçamento poliédrico No prolongamento da avenida Desculpe, avenida não Da rua Aquiles Vendrúsculo Próximo a Cerâmica Alex Haja vista Uma saída Secundária Emergencial Para as viaturas Da Polícia Militar E do SAMU Porque quando Em dias de chuva Ali se torna Intrafegável Então Conversando com Os motoristas do SAMU Os companheiros da Polícia Militar É uma rota alternativa Que seria de bom grado Que o senhor estivesse Olhando E também Todos nós sabemos Que em dias de movimento Na segunda indicação Em dias de movimento O O tráfego E o fluxo de movimento Ali na Oswaldo Cruz Próximo ao SAMU É Praticamente Intrafegável E o SAMU Por ser ali Ele tem uma certa dificuldade Muitas pessoas Muitos motoristas Eles abrem caminho Para as viaturas Mas alguns Não abrem E quando está Um grande movimento Eles ficam Um atrás do outro Mesmo que a ambulância Saia e queira fazer Uma travessia Ele vai perder Algum tempo E como envolve Vidas No caso do SAMU E no caso da Polícia Militar Ali A prevenção Eu creio que seja De fundamental Necessidade Essa Colocação desse semáforo Intermitente Ou com acesso Alguém coordenando Na hora da saída Como geralmente Tem nos corpos De bombeiro E lembrando também Que além disso Do SAMU E da Polícia Militar Em breve Nós estaremos Com um destacamento Uma brigada De incêndio Do bombeiro Policial militar Que será próximo Também ali Então Seria fundamental A colocação Desse Semáforo No mais Tenho certeza Que no decorrer Das sessões Nós teremos Essa oportunidade De estar Conversando E todos os colegas Como eu Passando O que nós estamos Fazendo Que é muito importante Que vocês Saibam O que nós estamos Fazendo Eu Agradeço A atenção De todos E me Coloco Mais uma vez A disposição Quer seja Fisicamente Quer seja Por telefone Celular Que inclusive Está no site Da prefeitura Meu telefone Pessoal Estou à disposição Muito obrigado Boa noite Presentes Para as pessoas Que estão nos Ouvindo Que Muitos pensam Que o vereador Ele só trabalha Na sessão Legislativa Na segunda Feira à noite Mas não é isso Que acontece Estamos nos reunindo Quase que diariamente Nessa casa De leis Nos bastidores Tomando Ciência dos projetos Buscando A solução Do bem comum E convidamos Vocês Para que venham Nos visitar Estejam Buscando A nossa Presidente Aqui da Câmara Ela vai estar Direcionando Ou mesmo Nós Como vereadores Mostrando o funcionamento Dessa casa de leis Para que vocês Tirem esse estigma De que É só dos vereadores Não É da comunidade Em geral Vocês Que estão nos ouvindo Pela Rádio Guaíra Venham nos visitar Perguntem Interpelem A função do vereador Nós estamos aqui Para vocês Nós não somos vereadores Nós estamos vereadores Essa é a diferença E eu acredito Numa Guaíra melhor E eu creio Que todos os companheiros Aqui também acreditam Porque se nós Não acreditássemos Nós não estaríamos aqui Nós estaríamos divagando Falando ao vento E não é isso Que nós queremos Nós acreditamos Nós vamos buscar Soluções Estar auxiliando O prefeito E indicando Levando para ele O conhecimento Que a população Nos pede Eles vão estar Perguntando para nós Interpelando O vereador E às vezes O prefeito Como ele disse Às vezes ele não tem tempo De estar Ouvindo Nós somos o para-choque Como ele bem falou O para-choque Da sociedade Nós estamos aqui E através Do trabalho nosso Estaremos Passando para ele As situações Da comunidade E para finalizar Também Eu quero deixar Uma palavra Que não é minha Mas eu procurando Algo Para deixar Porque eu gosto muito De deixar assim Algo para a gente Pensar junto Democracia O que é democracia? É governo do povo Para o povo Nós queremos viver Uma verdadeira democracia E eu estava Pesquisando E achei uma frase De Albert Einstein Que foi um grande cientista E me remeteu Ao que eu estava pensando Naquele momento Então eu deixo Para finalizar minha fala A frase que ele citou O meu ideal político É a democracia Para que todo homem Seja respeitado Como um indivíduo E nenhum venerado Ou seja O que ele quis dizer No meu entendimento Nós estamos aqui Como vereadores Queremos ser respeitados Mas não venerados Porque nós não temos Motivo algum Para ser venerados Está ok? Então eu deixo O meu boa noite A todos E me colocam Mais uma vez À disposição Através Da minha pessoa E através De um telefone Que está no site Da Câmara de Vereadores Muito obrigado Não havendo mais nada A ser tratado Nesta sessão Agradeço a presença De todos Os senhores e senhoras Vereadores Dos funcionários públicos Autoridades Aqui presente Imprensa escrita Falada E demais munícipes Também Também Nossos agradecimentos Aos internautas Que nos acompanham Acima de tudo Ao supremo criador Do mundo Que nos deu Mais essa oportunidade De continuar sendo úteis Convido A todos Para audiência pública Na próxima quinta-feira Dia 23 De fevereiro Às 19 horas E 30 minutos Para demonstração E avaliação Do cumprimento Das metas fiscais Do executivo Às 21 horas De prestação De contas Da Secretaria Municipal De saúde E também Para a próxima Quarta Para a próxima Sessão No dia 1º de março Quarta-feira Às 20 horas Tendo em vista O ponto facultativo Relativo ao carnaval Dou por encerrada A primeira sessão ordinária Da Câmara Municipal De Guaíra Tenha todos Um boa noite E muito obrigado A todos Que aqui compareceram Rádio ouvintes E internauta Vão com Deus Que Deus abençoe A todos O que Deus abençoe O que Deus abençoe